É pessoal, estou aqui na Slaviero para mostrar a Ranger Lívia 3.2 Com câimbo automático de 6 velocidades Vou mostrar aqui, olha, a Ranger está top pra caramba Vou mostrar aqui o espaço traseiro E eu mostro ela de lado Vou mostrar aqui a caçamba Ela tem com esse protetor marítimo Santo Antônio da Limita É bem dispositivo Passar a traseira Aqui o lado esquerdo da Limita Está aí o selo do Inmetro O painel, lá no painel central A tela multimídia de 8 polegadas Lembrando uma coisa pessoal Essa caminhonete possui 200 cavalos Um motor de 5 cilindros, diesel E um câimbo automático de 6 velocidades